Olha a boiada Na beira da estrada Olha a vaquejada Eu quero passar Cidade grande me faz chorar Cidade grande me faz chorar Quantas boiadas eu ouvi passar ali Naquele matador da usina São Vicente Condestino a Palestina ou outro município qualquer Me lembro da usina São Vicente, município dos corpos O trecho que a boiada fazia Cortando aquele lindo rincão Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar De manhãzinha De manhãzinha Quando o belo canta A gente se levanta E começa a trabalhar Abre a porteira Que eu quero entrar Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Trovador Trovador no fim da tarde Dedilhando a viola Passarinho gojeando Anunciando Que o fogão de lenha Pra maizinha cozinhar E o fogão de lenha E o fogão de lenha E o fogão de lenha Pra maizinha cozinhar Abre a porteira Que eu quero entrar Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar De manhãzinha De manhãzinha Quando o galo canta A gente se levanta Começa a trabalhar Tira a leite da vaquinha Vendo só Tira a leite da vaquinha Vendo só Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira Que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Lá que eu quero entrar